Oi pessoal, aqui é a Rede Volta, essa é a segunda vez que eu gravo esse vídeo, mas vamos lá, que dessa vez vai rolar. O que acontece? Pro vídeo de hoje eu resolvi juntar dois vídeos que eu costumo fazer separados, sabe? Pegar esses dois e fazer de um só, que são os vídeos de leituras do mês e os vídeos de recebidos do mês. Como eu não recebi tanta coisa, eu também não li tanta coisa no mês passado, eu resolvi juntar tudo e é isso aí. Só que antes de eu começar a falar com vocês sobre esses livros, eu quero lembrar vocês de deixar o curtir aqui embaixo no vídeo, de se inscrever no canal pra ficar por dentro das próximas novidades, ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as notificações e também convidar vocês a seguirem o canal lá nas redes sociais, que ficam sempre aqui embaixo no box de informações, especialmente no Instagram, porque lá as atualizações são mais, digamos assim, em tempo real. E eu também preciso lembrar vocês, gente, que estamos em junho, já é meio do ano, gente, não tô acreditando, mas enfim. Estamos em junho, junho é mês de aniversário do canal, tem algumas surpresas, algumas coisinhas aí pra vocês, né? A caminho, estão chegando devagarinho, mas estão chegando, então ativa todas as notificações pra você ficar sabendo assim que começarem essas novidades. O aniversário do canal, mais especificamente, é no dia 30 de junho, mas tem algumas coisas pra acontecer aí no meio do caminho. Vou começar então falando com vocês sobre as minhas leituras do mês passado, as minhas incríveis três leituras. Gente, assim, eu fiquei realmente muito surpresa de ter feito três leituras porque eu não tava esperando ler nem isso, entendeu? Meu mês de maio foi tão turbulento, tão cheio de entrega de trabalho, prova pra estudar, enfim, cheio de coisa que assim, eu realmente achei que eu não fosse conseguir ler o tanto que eu li, que foram três livros. O primeiro livro que eu li em maio, que eu já comecei o mês lendo, foi o livro do mês da nossa divisão ali da leitura conjunta de Os Miseráveis, então eu li o tomo 2 de Os Miseráveis, porque pra quem não sabe, Os Miseráveis é um livrão gigante, assim, que é dividido em cinco livros. Então pra nossa leitura conjunta, né, que se você quiser saber melhor vai estar aqui no card, né, o playlist com todos os livros, etc. Então esse é um projeto que tá indo pro seu quinto mês de andamento e no mês passado nós lemos o quarto livro, que é o tomo 2. Já fiz o vídeo de atualização desse projeto, né, com tudo que eu achei dessa leitura e vou deixar aqui no card, né, do quarto livro, do tomo 2, se eu não vou ficar me estendendo aqui. E vamos então pros próximos livros, né, os outros dois livros que eu li durante esse mês. O outro livro finalizado depois do tomo 2 foi O Que Aconteceu Com N, da CJ Tudor, eu não sei se vai focar aqui. O Que Aconteceu Com N foi a minha primeira leitura da autora e esse livro aqui foi, se eu não me engano, o quarto ou quinto do Intrínsecos desse meio, desse ano, né. Enfim, O Que Aconteceu Com N, a gente já começa o livro na cena de um crime. Os policiais da pequenina cidadezinha de Nottinghamshire, é uma cidadezinha bem pequenininha de algum condado da Inglaterra, tipo, super no interior, e esses policiais estão chegando em um chalé onde acabou de acontecer um crime. Supostamente, uma mulher teria se matado e matado o próprio filho. Na verdade, foi o inverso, né, ela matou o filho antes de se matar. Mas, enfim, eles chegam nesse cenário, assim, absurdo, macabro, bizarro, e eles encontram, então, essas pessoas, né. Depois disso, a gente tem um corte pro nosso personagem principal, que é o Joe. O Joe tá voltando pra cidadezinha dele, que é essa mesma cidade, Nottinghamshire. Ele tá voltando pra lá depois de 25 anos, passados longos. Ele é um homem com lá seus 40 anos, que saiu da cidade por algum motivo, e ele não está contente em retornar, porém, forças maiores fazem com que ele retorne. Ele vai, então, voltar pra cidade pra dar aula. Ele é professor de inglês, ele vai dar aula na escola que ele cresceu, né, onde ele sempre estudou. E, ao longo da história, o Joe vai, aos poucos, contando pra gente do porquê que ele não é muito bem-vindo na cidade, do porquê que ele próprio não gosta da cidade, o que foi que aconteceu no seu passado, envolvendo sua irmã mais nova, Annie. Ao que tudo indica, ele divide ali um passado muito traumático com esse ambiente, essa cidade, e algo que aconteceu ali, que mudou a vida de todo mundo. A cidade tem como pilar, historicamente, né, minas de escavação, né, de carvão. E praticamente todos os homens que vivem ali na cidadezinha ou trabalharam ou têm parentes, sabe, pais, avós que trabalharam nas minas. E algo aconteceu no passado envolvendo essa mina, envolvendo o Joe, envolvendo a irmãzinha dele e outras pessoas que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. E, aqui no livro, a gente, inclusive, tem uma passagem que deixa a gente muito curioso sobre o que aconteceu. Porque o que aconteceu com a Annie no passado foi o desaparecimento dela, ela ficou um tempo sumida. E o Joe sempre achou que pra ele e pra família dele não poderia ter nada pior do que a Annie desaparecida. Só que aí ela volta. E depois que ela volta, as coisas ficam ainda piores. Então, vocês vão ter que ler pra descobrir o que acontece. É um livro, assim, bem... Com essa pegada do suspense, mas também com um pouco de sobrenatural, do terror, sabe. Foi um livro que me deixou bastante surpresa. Eu não tava esperando tudo isso do livro. E eu acho que foi um ótimo começo pra conhecer a escrita da C.J. Tudor, sabe. O final do livro também, assim, é meio surpreendente. Então, tá aqui uma sugestão pra vocês. Gostei bastante da leitura. Por fim, eu terminei em abril a leitura de Se a Rua Bale Falasse, do James Baldwin. Esse livro, gente, é curtinho, mas eu levei muito tempo lendo porque... Eu não sei, eu acabei lendo ele em doses homeopáticas. Mas é um livro muito, assim, incrível. Amei essa leitura, amei. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre James Baldwin. James Baldwin é um dos grandes nomes da literatura afro-americana. Ele publicou Se a Rua Bale Falasse em 1974. E a história se passa ali pelo fim da década de 60. Baldwin foi um escritor que teve muito envolvimento nas questões sociorraciais dos Estados Unidos. Ele mesmo, aqui atrás, olha, era um homem negro. Então, é de se esperar que a gente vai encontrar nas suas obras muito das reflexões acerca de preconceitos raciais, problemas que as pessoas negras enfrentam nos Estados Unidos. E aqui nesse livro não é diferente. A gente vai conhecer, então, a história do Fone e da Tish. Na verdade, a Tish é a nossa narradora da história. E aqui, já no começo do livro, a gente tem a informação de que a Tish está grávida do seu noivo Fone, que foi injustamente preso. Ele está sendo acusado de um crime que ele não cometeu. E agora esses dois jovens que iam se casar, já estavam vendo em qual apartamento eles iriam morar. Enfim, jovens que, de fato, tinham certa perspectiva de vida, sabe? O Fone estava descobrindo sua paixão profissional, etc. Agora que eles iam começar as suas vidas, eles acabam sendo injustamente... Tendo os seus planos interrompidos por uma injustiça baseada em preconceito racial. Porque o policial que, inclusive, vai levar o Fone para prisão e vai denunciar ele é um policial racista que vai basear toda a sua alegação em coisas que não aconteceram simplesmente pelo Fone ser negro. Então, ao longo de toda a leitura, a gente tem a Tish voltando, né? Em retrospectiva do que aconteceu no passado. Tanto no início do relacionamento dela com o Fone, quando eles ainda eram crianças, ou seja, são pessoas que se conhecem desde pequenas. As famílias se conhecem desde muito tempo. Então já era natural de se esperar que esses dois fossem se apaixonar e se casar, sabe? Eventualmente. Eu esqueci de mencionar, mas a história se passa no Harlem, em Nova York, que é uma cidade, uma região ali de Nova York, predominantemente negra, né? E eu também esqueci de mencionar, mas os dois estão pretendendo, né? Quando eles estão fazendo os planos de se casarem, eles estão pretendendo se mudar para uma região mais nobre. Ou seja, é um casal que tem suas aspirações, sabe? Para a vida, que busca uma vida melhor, viver em um lugar melhor, né? Que eles esperam que seja melhor. Porém, as circunstâncias sociais acabam dilapidando ali, né? Cortando esses planos, fazendo com que tudo vire de cabeça para baixo. Então esse livro aqui é, assim, uma denúncia explícita do preconceito, de como a vida das pessoas é absurdamente transformada por conta dessa questão idiota que é o preconceito. Além de também o autor trazer muitas referências incríveis ao longo da história. Ele era um autor muito relacionado com artes plásticas. E outras formas também de manifestação artística. Então muito disso vai estar presente na obra dele. Ele vai trazer referências literárias, referências musicais. E ele vai trazer também muito da cultura afro-americana. Não só no que diz respeito às artes e às expressões, sabe, idiomáticas. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas enfim, as expressões deles. Como também a relação da cultura afro-americana com a religião, sabe? A religião cristã. Então ele vai trazer um pouco de drama, ao mesmo tempo que comicidade nesse livro. É um livro, gente, repleto de muitos elementos. Que faz com que a história, de certa forma, né? De modo geral, seja muito rica. Então é um livro que eu indico demais, gente. Sinceramente, super indicado. E esse livro foi adaptado para o cinema. Se eu não me engano, esse filme foi, inclusive, indicado ao Oscar. Eu posso estar enganada, mas eu acho que foi. E é uma história sensacional. Que você pode devorar, ler ele e depois ir assistir ao filme. Então tá aqui minha forte indicação pra vocês. Agora vamos para os livros que eu recebi em maio. Na caixa postal. Se eu não me engano, tudo que tá aqui é do grupo Editorial Record. Eu acho que é. É sim. Vamos lá. Chegou recentemente aqui em casa o 36 Perguntas que Mudaram o que Sinto por Você, da Vicky Grant. Esse livro aqui, pelo que eu entendi, é um chiquilite que vai contar a história de um casal que participa de uma pesquisa sobre psicologia, né? De uma universidade. E ao longo dessa pesquisa que eles vão acabar participando junto, algumas coisas vão mudando ali no relacionamento deles. Então eu imagino que vai surgir um romance pelo título do livro, né? Enfim, parece ser uma leitura bastante leve, descontraída. Chegou aqui em casa. Também chegou aqui em casa o Good Omens. Eu acho que é assim que se pronuncia, gente. Não sei. Esse livro virou série da Amazon Prime Video. E essa aqui é a capa da série, pelo que eu entendi. A capa do livro virou a capa da série. E esse livro aqui tem uma sinopse que me chamou muita atenção, porque parece ser bastante engraçado. O livro vai contar a história de uma freira satânica que precisa fazer a entrega de um bebê, que é o anticristo. E ela acaba entregando esse bebê pra pessoa errada. E ele passa ali, né, cresce, vivendo nesse lugar que não era pra ele estar. E essa circunstância pode causar o apocalipse. Porém, esses dois homens, que na verdade são um anjo e um demônio, eles estão vivendo no meio humano já há muitos anos. Tipo, desde que o homem surgiu na Terra. E eles não querem que o mundo acabe, basicamente. Eles querem evitar o Armagedon. Então o que eles vão fazer? Vão tentar evitar com que esse anticristo, que agora tem seus 11 anos, faça algo a mais. Eu achei essa premissa muito diferente e cômica, enfim, né. Fiquei interessada pelo livro. Quem sabe depois também assistir a série, que já estreou, gente. Pelo que eu andei vendo aí, ela já estreou. Chegou também o thriller A Criança do Fogo, de S.K. Tremaine. É o mesmo autor de As Nêmeas do Gelo. Eu vou confessar que por essa capa, eu não leria o livro, gente. Achei essa capa bem sem graça. Mas a sinopse é bem interessante. O livro vai contar pra gente a história de uma mulher que se casa com um homem muito rico, né. Que vai encher a vida dela de luxo. E ela se muda então pra uma outra cidade pra poder viver com esse homem. Esse homem já foi casado anteriormente, ele tem um filho. Então essa mulher vai passar a viver com o seu enteado. Que é uma criança meio peculiar, eu diria. Porque ele vai falar pra essa mulher certas coisas muito estranhas. Como, por exemplo, que ela vai morrer no próximo Natal. Esse aí é um exemplo, né. Ao longo do tempo que ela passa ali naquela cidade, ela vai descobrir mais sobre o histórico da família. Sobre a forma como a antiga esposa acabou morrendo, né. Que tem todo um suspense ali por cima disso. E conforme então o passado dessa família é revelado, ela começa a temer que as coisas que esse garotinho está prevendo acabem se tornando reais. Então é um thriller que vai envolver histórico familiar, etc. Fiquei bem empolgada por essa premissa. Já, como eu falei pela capa, eu não daria tanta atenção pro livro. Porém, a premissa, né. A sinopse me chamou bem a atenção. E agora, gente. Vamos para os romances. Recebi aqui o Agora e Para Sempre de Judith McNott. Eu só li um livro dessa autora, mas eu tenho uns outros dois ali. Com esse aqui, três dela pra ler. É... Romance de época. Se eu não me engano, no final do século XIX. Aqui nesse livro, a gente tem uma protagonista que vive nos Estados Unidos. Acaba órfã. E precisa então se mudar pra Inglaterra pra viver com os tios, que são as pessoas, os familiares mais próximos. Ela não tá satisfeita de ter que deixar a sua vida pra trás. Porém, ela se muda, né. Contra a sua vontade, ela acaba se mudando. E lá, ela vai acabar tendo uma relação de amor e ódio com um primo. Então, a gente já imagina ali que pelo... Pelo contexto histórico, né. E também pela... Por ser um romance de época, que a gente vai ter então esse romance que, né. Vai no começo as pessoas se odiando, que depois vão acabar se amando de algum jeito. Também recebi Amante de Daniel Steele. Esse livro, olha, chega até a brilhar. De tanto verniz que tem na capa. Eu nunca li nada da Daniel Steele. E muita gente elogia bastante a autora, né. No que diz respeito a romances. Esse livro apresenta pra gente a história da Natasha Le... Leonova. Russo o nome. A Natasha é uma jovem muito bela que vive nas ruas de Moscou. E acaba sendo resgatada por um bilionário. Que leva ela pra casa, dá pra ela uma vida de luxo. Porém, ele vai exigir dela um relacionamento, sabe, fiel. Que ela não tenha outros relacionamentos. E que faça ele feliz. É uma relação mútua, né. De dar e receber que funciona pros dois. Porém, tudo muda quando em algum momento a Natasha acaba se descobrindo apaixonada por um músico. Quando ela conhece esse músico, se eu não me engano, num navio. Num cruzeiro. E a partir de então ela começa a desenvolver um romance com esse rapaz. Que vai pôr em risco tudo aquilo que ela tinha na vida dela anteriormente. E pelo que eu entendi é uma história que vai muito se pautar nessas histórias que são meio fora da curva, sabe. Que a gente não tá acostumado. Não faz parte, né. Do nosso cotidiano a gente não tá tão acostumado assim. E por fim, chegou pra mim lá na caixa postal, também do grupo Editorial Record, o São Bernardo do Graciliano Ramos. E esse livro, gente, a chegada desse livro nas minhas mãos me fez parar pra pensar o quão pouco da literatura brasileira eu estou tendo acesso ultimamente. Então é algo que eu fiquei, inclusive, assim, refletindo, né. No sentido de preciso ler mais da literatura brasileira. Porque Graciliano Ramos, por exemplo, é um autor que eu nunca li na minha vida. Esse livro aqui, pelo que eu andei vendo sobre a sinopse, vai trazer muito da nossa sociedade. E também muito... E também vai trazer um olhar mais cru e reflexivo do sertão brasileiro. O livro vai se passar no Alagoas. E a gente vai conhecer, então, a história desse homem. Que é um homem simples, porém ambicioso. Que ao longo da sua vida acaba se tornando um grande fazendeiro do sertão do Alagoas. Esse homem, o Paulo Honório, acaba se casando com uma mulher chamada Madalena. Afim de trazer herdeiros ao mundo, né. Afinal, ele conquistou um império que precisa passar adiante, né. Fazer com que o seu trabalho atinja futuras gerações. Só que a Madalena tem uma maneira própria de enxergar o mundo. Ela tem uma visão meio humanitária do mundo, etc. E esse homem vai acabar, de certa forma, silenciando ela. Usando a opressão do patriarcado, né. Pra silenciar essa mulher. Então, a gente vai ter, pelo que eu entendi, muitas reflexões acerca da sociedade da época. Que não está muito diferente da nossa sociedade de hoje, em certas, né, formas. E também vai trazer esse olhar sobre o sertão. Que é algo que, assim, sinceramente eu não tive contato ainda. Eu tô muito empolgada pra fazer essa leitura, sinceramente. Esse é um livro bem curtinho. Graciliano Ramos, então, é um autor de diversas obras muito importantes da literatura brasileira. Como, por exemplo, Vidas Secas. Que eu também tenho muita vontade de ler. Mas, enfim, né, eu acho que eu vou começar a ler algo do autor a partir de São Bernardo. E eu acho que eu vou começar já assim que possível. Bom, pessoal, então esse era o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que você achou do vídeo. Se você ficou com vontade de ler algum desses livros. Ou se já leu algum. Volto a lembrar, né, pra vocês deixarem o curtir aqui embaixo. Que ajuda muito na divulgação do canal. E também pra se inscrever se você é por novo. Fica apoiando as próximas novidades. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até mais. Tchau, tchau.